Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Fulano de Carro, agora eu vou mostrar para vocês o novo Cruze Premiere 2020. Então se inscreva aqui no canal, já dê seu like e confira todas as novidades da linha 2020 do Cruze, nessa aqui que é a versão sedã. Bom, as novidades incluem mudanças estéticas e também de tecnologia embarcada sobretudo, mas vamos começar aqui pela parte estética. Ele recebeu esse novo para-choque que acompanha o design global americano da montadora nos Estados Unidos. Então você tem aqui o farol de neblina com projetor, nessa versão, com detalhe aqui cromado, sensor de assinamento dianteiro aqui, lembrando que ainda inclui parque assist. O farol continua amarelo para essa versão, não é de LED e você tem o DRL posicionado aqui, que depois eu vou mostrar para vocês. Esse detalhe cromado acompanha esse visual e esse detalhe aqui, ficando de frente aqui, vocês vão conseguir notar aí o design agora do novo Cruze. Então ainda conta com esse detalhe aqui no capô, esse vinco, e a parte inferior aqui embaixo tem esse aplique aerodinâmico para ajudar aí na economia de combustível deste modelo. Bom, essa aqui é uma versão cinza, acho que é uma cor muito boa para a gente poder gravar aqui agora. Ele recebeu novas rodas de liga leve para essa versão. Então aqui as novas rodas de liga leve do modelo. Deixa eu pegar aqui a medida exata para eu falar para vocês, é o pneu 215, perfil 50, aro 17. Então aí a medida do pneu do Cruze. A gente tem aqui o retrovisor pintado na cor do carro com o repetidor de seto. Lembrando que as primeiras unidades do Cruze não vinham com isso. E esse detalhe cromado aqui é uma novidade com este design aqui. Então esse aqui é um design novo para essa versão. Então aqui, distanciando, vocês veem aqui de perfil modelo, então você tem esse vinco aqui e esse outro que acompanha a altura aqui da maçaneta e esse que acompanha ali a parte do capô. Como vocês podem notar aqui, ele tem o adesivo OnStar e o Wi-Fi, ele tem o Wi-Fi a bordo, já vou explicar como que funciona. E ele também tem sistema aqui leve, então a gente pode trancar o carro dessa forma e apertando a gente destranca. Lembrando que o retrovisor conta aqui com sensor de ponto cego para essa versão também. Então, chegando aqui na parte traseira, mais uma vez o sensor aqui do parque assiste. A novidade na parte traseira inclui basicamente aqui a nova lanterna, que eu já vou mostrar o visual como ficou. O nome Cruze Turbo ainda continua a mesma aqui na linha 2020 com esse detalhe cromado. E a nomenclatura nova aí, Premiere. Então, ficando aqui ao bem de traseira, vocês conseguem notar aí as novidades do modelo para essa versão. Mais uma vez o adesivo aqui, o Wi-Fi nessa versão, o Brake Light. Aqui fica a antena do Wi-Fi do modelo, então aí é uma capacidade bem interessante de resposta, uma média de 15 ou 12 vezes mais rápido comparado a uma antena normal do modelo. Apertando aqui, a gente tem a abertura, notem a câmera de ré posicionada aqui, que a câmera de ré foi atualizada, ficando mais completa, com uma definição melhor. O porta-malas do modelo segue aí com um bom espaço. Você também aqui tem o estepe temporário para essa versão. Aqui o porta-sacolas, né? Enfim, toda a parte aqui traseira do novo Cruze para vocês. Então, fechando aqui, vamos chegar agora na parte interna, onde eu vou mostrar todas as novidades aqui do Cruze. A começar pelos novos bancos e revestimento. Então, você tem toda a plica aqui em plástico duro, com esse acabamento aqui em couro, e com duas costuras, uma costura marrom, uma costura branca, vidro elétrico automático aqui nas quatro portas. Você tem apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com Isofix e apoio de braço para essa versão. Então, notem que o teto aqui é revestido com um tecido preto. O banco está ajustado para a minha altura de condução, então notem aqui um bom espaço para quem senta na parte traseira. Ele não conta com saídas de ar, mas você tem uma tomada de 12 volts aqui. Uma rápida passagem pelo console. Eu vou virar o carro daqui a pouco para colocar ele na sombra, mostrar o console melhor para vocês. E aqui o teto do carro, mais uma vez, com um airbag aqui lateral. Enfim, todos os detalhes do modelo para vocês. Chegando aqui, porta dianteira do novo Cruze Premier. O acabamento nessa região aqui é em plástico, mas levemente emborrachado, com esse design aqui, mais uma vez, costura marrom e costura branca. Uma armação cromada aqui em volta do vidro, que é elétrico, automático, com a trava das portas. Aqui, ajuste automático, com rebatimento elétrico do retrovisor. O modelo vem com banco com memória. Mais uma vez aí, o banco marrom para essa versão aqui que vocês estão vendo. Aqui a gente tem um pequeno baúzinho, antes que eu esqueça de mostrar isso para vocês. E agora eu vou sentar aqui para o carro na sombra e mostrar tudo da parte interna do novo Cruze nessa versão aqui, Premiere. Então eu coloquei o carro na sombra agora, a chave do modelo. Lembrando que tem a partida remota ainda. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Aqui a chave do carro. Colocando aqui, a partida é por botão. Então ele vai acender aqui. Ainda faz o stagging, mesmo nessa linha. Ali o novo MyLink 3 que eu já vou mostrar. Vamos só tirar o vento daqui, fazendo bastante calor no CPCA. Vamos dar um grau aqui no ar-condicionado para a gente. Volante revestido em couro, com comandos aqui do piloto automático. Lembrando que ele tem também o alerta de colisão para esta versão. Deixa eu deixar aqui no drive. Pode ser que ele mostre para a gente aqui. Então aqui, ele mostra o alerta de colisão, a distância que a gente quer, piloto automático com limitador de velocidade também, nessa posição. E aqui a gente manuseia o painel de instrumentos que foi remodelado. Então é um design novo. Então aí você tem autonomia, consumo médio, instantâneo, TPMS. Aí o cronômetro, assistente do motorista, que é o alerta de colisão, que tem frenagem agora, inclusive. Não apita mais, mas além de apitar, ele freia também. Então é um freio ativo. Velocímetro digital, parte de música, navegação. Então aí, telefonia. Aqui é configurações do modelo. E você também tem a home aqui, onde ele mostra o velocímetro digital e a autonomia total. Lembrando que tem ali o contagiro, o velocímetro, informações do tanque. Lembrando que você tem o farol automático para essa versão, com acendimento automático dos faróis, ajuste aqui do facho, iluminação interna. A sensor de chuva, retrovisor crepuscular, o cérebro do carro está aqui. Então todos comandos, sensor de chuva, alerta de colisão, sensor de faixa ainda persiste nessa versão também, então é incluso ali. Você tem aqui o sistema de iluminação amarelo, o teto é preto, com o espelho aqui também amarelo, transmissão automática de 6 velocidades, posicionada aqui. A novidade fica pelo novo botão de desligamento do start-stop, controle de tração e estabilidade, parque assist, sensor dianteiro e traseiro, e aqui o assistente de faixa que você ativa ou desativa. São duas novas tomadas USB, cartão de memória do GPS, aqui uma entrada auxiliar, tomada 12V, porta-copos, um pequeno e um maior. O apoio de braço segue aqui dessa forma, com essa esteira. O carregador sem fio foi atualizado, agora funciona com qualquer aparelho celular, antigamente era compatível apenas com alguns modelos da Samsung, eles arrumaram isso. O console nessa parte superior aqui é emborrachado, aqui também, porém agora é marrom para essa versão, com o acabamento aqui em couro marrom, e o volante é preto e não mais cinza, como aconteceu na versão LTZ, e a Premiere agora tem esse detalhe aqui escurecido. Os comandos de áudio ficam posicionados aqui atrás, então você tem os comandos de áudio aqui, não há pedal shift, então aqui é volume, e aqui é troca de música, deixa eu chegar aqui para vocês, aqui é a troca de música, posicionado aqui, e o novo MyLink 3, que você também tem esse detalhe aqui, onde ele mostra o GPS dessa forma, com a música, tem diretamente só a parte de áudio aqui, lembrando que você tem Bluetooth para conexão de dois aparelhos simultâneos, além da entrada USB, lembrando que ele tem CarPlay e Android Auto também, para essa versão, então aqui CarPlay e Android Auto, serviços OnStar, aqui a parte de aplicativos, que se eu não me engano ele tem aplicativos também de temperatura, alguma coisa assim, a franquia de dados, que eu já vou explicar aí para vocês as novidades deste modelo. Aqui você tem o roteador, então esse é o nome do carro, esse daqui é a senha, então você pode conectar até sete aparelhos aqui, lembrando que você tem uma franquia de dados que você pode comprar de acordo com a sua necessidade, variando de 1 a 20 gigas, partindo de R$29,00 por mês, a Chevrolet não informou o preço dos demais planos. Então a gente ainda não sabe muito bem. É um chip 3G, 4G no caso, com a Claro, esse chip é interno, você não consegue tirar esse chip do carro, então você não consegue trocar de operadora no caso, é um aparelho específico. Então aqui você também tem os detalhes da informação do 4G da parte interna e aqui você tem o Wi-Fi, você pode usar normalmente a internet diretamente aqui neste modelo, parte de telefonia e aqui o GPS normal, tem uma tela bem capacitiva, bem interessante, a gente está aqui no CPCA conhecendo o novo Cruze Premier. Porta-luvas com iluminação e aqui o freio de mão segue normal para este modelo e aqui os detalhes também do banco. enfim, mostrado tudo aqui da parte interna do novo Cruze, ah lembrando que o alto-falante está aqui em cima, você tem o palco lá em cima, os tweeters e a parte inferior aqui também deste modelo. Então mostrado tudo aqui, vamos sair agora e mostrar aí a parte de iluminação do modelo para vocês. Então mostrado tudo aqui da parte interna, vamos duas vezes puxar aqui para a gente abrir aqui o capô do modelo e a gente mostra aqui a motorização do Cruze Premier. Então aqui a gente tem o motor 1.4 turbo flex, são até 153 cavalos de potência com tabacilio com etanol, 24,5 kg de torque máximo, a transmissão é automática de 6 velocidades com 0 a 100 em 9 segundos, essa versão aqui que vocês estão vendo do Cruze Premier, ficando aqui de frente com o modelo, então o DRL está piscando um pouco ali, que ele faz a vez da lanterna, com os faróis amarelos, projetor também aqui amarelo, então notem aí, aqui o DRL aceso, então aí as novidades também do DRL, mostrando aqui como que ele faz esse design. Então aí as novidades do Cruze, projetor amarelo também para essa versão, vou chegar aqui na parte traseira, onde eu vou mostrar para vocês também como que ficou o novo design da lanterna do K, então notem aqui que ele está fazendo um visual aí bem interessante agora, realmente ficou bonito né, aqui mais uma vez o design da lanterna do modelo também com esse visual. Bom, essa versão aqui do Cruze, aí a gente não sabe os valores, a Chevrolet vai confirmar para a gente apenas em setembro desse ano, mas a gente fez uma consulta rápida e a LTZ2 chega aos 120 mil reais atualmente, então essa versão que tem a tecnologia embarcada do Wi-Fi, por exemplo, um pouco mais de incrementação, obviamente pelo modelo também, eu chuto na casa dos 125 mil reais, enfim, quando saírem os preços eu vou deixar na descrição do vídeo, então se você está vendo esse vídeo depois de setembro, os preços já estão na descrição para vocês poderem conferir. Aproveite também e confira o nosso vídeo, detalhes sobre o novo Cruze Premier na versão Sport 6, a versão hatch e futuramente a gente vai andar no carro também explicar o comportamento dinâmico desse modelo, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Cal.